Música Aí galera, mestrão, subida por Furnas, portaria, daqui a pouco, olha só que doideira Outro maciço, outra parte do maciço central do mestre, olha só que doideira Daqui a pouco subida lá, vamos na pegadinha, no truquezinho aqui, entendeu? Legal, aí Olha que irado, mais tarde lá em cima, vamos fazendo vídeos, essa é a nossa vibe, nossa aventura hoje, entendeu mestral Vamos lá, subida por Furnas, passando um rio aqui e vamos que vamos, acompanha um pouco aí a vista E segue na estrada aqui, vamos que vamos Valeu, Triste Turismo Track, acompanha essa vibe, essa aventura aqui na subida por Furnas Bom dia e bom domingo a todos Triste Turismo Track, subida aqui por Furnas, vamos começar a pegada aqui agora, mestrão Aqui nós temos uma colega, uma colega, esse aqui ninguém conhece, tranquilo, rapaziada Ó, a gente faz mais lá, tranquilo, hoje, entendeu? Ele, vou colocar ele na frente e ele vai guiando aqui, porque desde 95, galera, que eu não venho nessa trilha, só pra vocês terem ideia Eu nem lembro muito, eu nem lembro muito, o Felipe não era nem viu nessa época Ele chamou de velho na cara Falou, acompanha aí, mais tarde lá em cima Valeu Lembrando que a trilha de forno sempre tá identificada, né? Estão pichando, não se deve fazer isso, né? Contra o meio ambiente, usar a tinta e mudar, olha só que galera, que maneiro Água não é mineral, mas pode beber Ó Tá aqui irado Cachoeira, vai bola Um lugar bacana, vou bater umas fotos Aí Ó Só que irado, rapaziada, olha Aí Felipe, que lá na mãe tá ali, a trilha segue por aqui, ó Pra onde a gente vai Mas olha que maneiro Imagina isso aqui, velho, naquela época de chuva, hein? Caraca Imagina Cachoeirão, que é isso aqui Doideira Acompanha aí, falou Mestrão, subida pro forno, vamos que vamos Fala, Felipe Você é o cara Ó, por que você não desceu por aqui, né? Por aí, mais dois caras, três, dois, já Ah, é? Feliz turismo, Tuec Ó, só que irado Estamos aqui na Na cachoeira Doideira Morado pra caraca Pedrão morado Os meninos estão aqui descansando Aí Vou mostrar pra vocês Aqui Só que coisa boa Aí, rapaziada Tenta área de acampamento Fazer churrasco Aí Fazer um Queimar um fogo Aí dá pra acampar aqui Tem outra trilha aqui, vai pra outra cachoeira Aí, que irado Só que irado Vamos que vamos Subida pra lá ainda Tem mais uma pegada Vamos que vamos Valeu Felipe morto aqui E Morado Marrando eu tenho de novo Olha o calango Não é, Jaca? Já correu fora Aí a apa aí do mestre Caraca Acho que bate ele Eu tenho um ano mais tarde Acho que vai estar cheio Porque eu tô rindo no chão É ruim Valeu, rapaziada A gente voltando mais tarde Aí, mais uma cachoeira Pra nós Mal mole Viemos aqui na trilha Vamos seguir aqui Olha só o custo d'água Entendeu? Da apa do mestre álvaro Venham conhecer, galera Olha só que doideiro Vamos pegar a trilha aqui Rapaziada tá ali na frente E vamos que vamos Subidinha maneira Mais uma pra nós Vamos que vamos Trilha E essa trilha Acompanhar um pouco aqui Onde que eles vão tá campando aqui Já morou uma pessoa Quem seguiu essa pessoa? Oi? Aqui, ó Já morou uma pessoa Aqui, lá em cima Quem morava aí? Morava uma pessoa dentro Morava Ô, Fabio Aí, ó O lugar pra acampar ali Onde tem uma barraca É, ali mesmo que eu tô falando Vamos vir acampar Com a da Silva Depois, marcar Pô, vou marcar o acampamento Na moral Vamos, pô Show de bola Eu sou doida pra acampar aqui Boa, já acampei, mano Se a gente fosse descer a outra trilha Mostrar o acampamento 2 Falar a verdade Aqui, mas igual Ali onde o pessoal acampou ali Se tiver uma trombada Algum bagulho assim Não, nunca não Aí Tromba d'água é uma coisa indeterminada Tá vendo aí? Tenta Uma barraca aí Você não acha não, né, Silva? Aham Oi? Pode chover lá em cima Aqui, não tá chovendo Não, mas eu não acampo perto assim não Tem que ser uma faixa de terra Tipo ali Até poderia, mas É meio Tá achando muito próximo É Mas ele não morre não Ah, cara Sei não Tromba d'água é uma fuda Já viu isso daqui na chuva, cara Vamos que vamos Subida pro furno Chegando mais um Aí Estamos aqui Ali, ó Quase chegando lá Um dos topos Triga pro furno Estamos aqui com a rapaziada E Mais um gigante Entendeu? Mais uma nascente Aqui Aí Estamos chegando aqui, ó Aí, rapaziada Triga continua Vai cá Aí, mais uma nascentezinha Olha só que irado ali Entendeu? E vamos que vamos Galera Lá, o costão lá, ó Segundo braço Quem vem serra sede lá, ó Lá embaixo, lá Já tá dando pra ver já Mas aqui a gente tá pro furno Vamos que vamos, rapaziada Até aqui Vamos na pegada Mas, Silva Claro Se você não soubesse o bíceo Fica aqui, ó Se você não soubesse o bíceo Vai subir por onde? É, por aqui Show de bola Gente, o rapaz ele faz igual aquele Aquele japonês que sobe um monte e fugir três vezes E ele foi por onde? Foi por aqui? Foi por aqui Ó Caramba Ele passou por nós lá no pasto Eu sei, correndo Eu vi Só tem massa magra O cara é todo Aí Aí Que irado, galera Deve ser eu Ou é acostumado Subir aqui Ou é acostumado É igual eu vim com o senhorzinho Que ele tava subindo Treinando pra uma corrida Que vai ter lá Que ia ter lá em Portugal Caminho de não sei o quê É Santiago de Compostela Isso, isso aí Olha que doideira Olha É o rique Entendeu? Junto com Com a grama Vindo da chuva O fungo E a proliferação Olha que doideira Olha o contraste que faz Doideira, né? E junto com a mica Que é o contraste da pedra Olha o rique Que é o fungo Entendeu? Olha só que doideira Estamos chegando aqui Olha que irado Esse aqui é o segundo braço Da trilha de furnas Estamos aqui Uma mini cavernona Aqui Olha como é que é O afloramento roxo E irado, né, irmão? Isso aqui é a solidificação Do magma Olha como é que ficou aqui Cilinha na vibe Vamos subir na trilha aqui ainda Um pouco pegado Mestrão é assim mesmo Mestrão É pra quem encarga Olha só que irado Uma caverna Bichação, né, infelizmente Mas estamos aqui A turma aqui sentado Uma galera Tem a trilha aqui Aí, lugar pra fazer Um acampamento legal também Aí, venham conhecer Venham visitar A APA aqui, Mestre Alva Trio por Furnas E vamos que vamos Tranquilo, tranquilo? Não Olha que doido Já tá oco já Falou, galera Ficamos por aqui Uhum Trio turismo treco Estamos aqui na bica Outra parte Olha que maneiro, ó Água natural, parceiragem Melhor que essas águas minerais Vocês vão comprar A filha pra lá na frente A colega aqui A amiga tá fazendo o vídeo É nóis Uh Valeu Venham conhecer Mestre Alva, o APA Serra Trilha por Furnas Valeu Trio turismo treco Trio turismo treco Chegar lá na torre Chegar na torre A visão da serra aí Olha que irada Olha lá Não dá pra ver muito não A torre aqui Torre desativada Até Meio tombada Vamos continuar Furnas Estamos aqui Pegada Pegada Subida ígrime aqui A chegada aqui na torre E vamos que vamos Aí Baseada parada aí E vamos Vamos lá que já estão Correndo no topo ali 20 minutinhos Mas eu pego Tá bom Trilha por Furnas Trilha por Furnas Turismo treco Acompanhando a subida Da colega Já fiz Olha onde a gente tá galera Amor de Deus bicho De novo Subida aqui foi Show de bola Vamos Vamos Você tinha que dobrar Mais o pé Pode subir com ele De lado não Gata Sobe com o pé de lado não Sobe com o pé reto Assim ó Aí ó Ficou melhor A corda verde é pra quê? Pode deixar Pega a corda branca Pode Isso Você não vai me derrubar não Cara eu tenho 80 quilos Você não vai me derrubar? Felipe Filma aí porra Aí acompanhando aqui Aí rapaziada Aí valeu Aí vai de boa agora Se conseguir Conseguiu Aí acompanhando Meu bem 1, 2, 3, 4 Senha É 1, 2, 3, 4 Meu celular Senha 21, 11, 9, 2 Aí acompanhando a amiga aqui Você não vai cair Continua com o corpo inclinado Continua Não olha pra trás Continua Se liga na altura Você vai conseguir Eu consegui Você consegue Olha pra mim Aqui Olha pra mim Olha pra mim Coloca o pé reto De lado não Pé reto Até a corda branca Vamos Você já chegou no final Vambora Você já chegou no final Vambora Pé em pé Pé em pé Pé em pé Vem de boaça Vem Vem de boaça Olha o casal Chegando lá embaixo Uhul Vem de boaça Vem de boaça Pega na corda Pega na corda Isso É bom que a gente Auxilia a menina lá Do casal também Vem de corda Vem de corda Dá corda Pode puxar a corda, nega Puxa pela corda Puxa pela corda Vem Apoie o corpo Vem Vem na corda Isso, na corda Isso, conseguiu Conseguiu Porra Caralho Eu tô tremendo Minha primeira vez Também foi assim Cara É muito alto O pior não vai passar Quando você se vai ser pior Vai pro aí mesmo? Vem Confia muito nessa corda Não, irmão Vem Vem por aí Vem pelo gancho mesmo Coloca Mas não vem com o pé de lado não Coloca o pé reto Isso Um em cada um Um em cada um Vai Mão na frente A mão coordena Vai Pé em pé Pé em pé Vai de boa Quando você chegar aqui Você pega a corda branca Pé em pé Pé em pé Pé em pé Não olha pra trás Entendeu? Olha só pro gampo Vai de boa Cara Olha a altura Olha a altura disso aqui Olha a altura Isso aqui é irado É foda É foda Tá com medo? Imagina você descer isso aqui Na escorregadinha Vale a pena Eu guiando 25 pessoas Vale a pena Cada esforço O ruim é que quando a gente filma Não dá pra ter a dimensão Da altura que é É muito alto Não pega a corda verde Pega a corda branca Aqui no final Parou de filmar Ah não Parou não Pensa pro lado bom Você já chegou Já passou da metade Vai de boa De boa Isso Pé em pé Pé em pé Ó depois dessa vez As próximas que você vir Vai ser fácil É Se quiser ir já subindo É agora pode subir Agora tranquilo gata É corda branca Pode vir que Segura na corda E só puxa o corpo Isso Isso Vai vai Pode ir você consegue Não vai até o final aqui Aí você pega a corda branca Agora é o mais fácil Vai pode vir Vai pode ir Não pode levantar Ele vai te puxar Pode ir Levanta e puxa pela corda Já tá ensado aqui ó Tá comigo aqui vai Ai eu coloco Vai vai Isso você inclina o corpo Inclina o corpo e puxa pela corda É levanta Levanta Vai pela corda Isso Vai Vai Isso gata Uh Isso Conseguiu gente Ela tá gelada Vamos Felipe A vez que eu subi também Quase que eu morri Olha aqui ó Olha aqui ó Vai me tirando E aí Nacilu Tirou onda Bode comigo hein Olha aqui Nacilu Guarda a pocada Essa daí é da época Que você não era nem nascida Dessa aí conhece o parque da Tijuca né Quando ela tinha 20 metros Caralho Trilhas e turismo track Topo Topo do mestrão 834 metros batido 833 834 834 Mas dá o 34 de 1 km Pra subir aqui Aí Olha só Nós estamos aqui na torre Felipe Aquela da mãe Menno Né A nossa colega Não lembro o nome Nunca lembro o nome Serra É O nome estranho Shirley O Shirley Nosso colega aqui também Aí nós estamos aqui ó Essa que vai pro Serra Sede Segundo braço Entendeu Contornando aqui a pedra Aí nós temos topão Galera tá maneiro Tá aqui Tem as outras meninas Tão aqui também Aí galera Lá embaixo lá Morro do Moreno A entrada lá da Baía de Vitória Olha que legal Já vimos aqui ó Início aqui ó Do canal aqui ó Onde é Santo Antônio Canal também Olha a volta da Ilha de Vitória Que doideira mano Isso aí é muito alto Vamos subir aqui em cima daqui a pouco Acompanhando aqui As meninas Tal Mostrar aqui Cariacica Mochuara lá na frente ó Olha as cadeias de montanha Entendeu Ramificações De Serras Mais Serras Mais Serra Lá embaixo Bem lá embaixo Dá pra ver um pouco Do Caparaó Início do Caparaó E aqui ó Nós temos a A cadeia Meu Tamo aqui ó Não é o que eu posso dizer Topo Aí rapaziada Topo Mais uma vez Entendeu O nosso amigo Calango Primeira Primeira vez Primeira vez Primeira vez Primeira vez Novato Novatinho Semana que vem Errou a trilha Toda dia Raiva Terceira vez Agora só volto com o da Silva Achou Achou Valeu Perdeu 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 Tamo junto Tamo junto aí rapaziada Valeu Fica aí Acompanha Acompanha aí pra vocês Serra Sede Olha só que doideira Aí um pouco também Das praias ó Carapebus Jacaraípe Ó Lá é Nova Almeida Lá embaixo Olha só Início aqui ó Áreas industriais CST e Vale Entendeu Ó o contorno de Camburi Entendeu O contorno de Camburi A aeroporto ali na frente Ó pra vocês verem E a volta da Ilha de Vitória Beleza Turismo Turek Mestre Alvo APA Visite Serra Visite o Mestre com a gente Tá aqui ó Com uma rapaziada bacana E Vamo que vamo Falou Depois de doze Danças do Beto de Águas Nessa casa Cheguei Com o colega meu Ó Olha a Ação Tá dando pra ver Até a lagoa lá De cara de cacica Que eu não vi Que eu não vi Agora Tá dando pra ver Nossa Para de show Para de show Não Eu tô querendo ver Como é que eu vou descer Tô zoando Tô zoando Tô zoando Aí rapaziada Nesse Álvaro Falou Ó Daqui a pouco a gente vai descer lá Novamente nos pregos Aí Menina Felipe aqui tirando foto De maneira que sim A bateria somar Entendeu A torre Se liga na vibe Tamo juntos Mais uma vez Entendeu Mestrão Ao vivo Em cores E Mais uma vez Mais uma vez Lá Do lado Aqui Ó Valeu Agora vai Nossa amiga Ana Vai Aê Moleque Vai lá Vai lá Você que não foi Olha só Se vocês querem fazer uma porra de ecoturismo Preserva a natureza fazendo favor Sabe A mãe natureza agradece Vou falar a verdade Não vem pro mestre Não vem Filha de puna A gente acabou de passar aqui Marmita Até marmita Tá até lá Ó lá Mostra lá Aí Até marmita Pelo amor de Deus O tanto de lixo Que a gente tá tirando Das apas aí Pelo amor de Deus Vamos fazer uma trilha Vamos fazer Vamos respeitar Vamos respeitar a apa Pô Vamos respeitar A quantidade de lixo Até copo tem Copo de vidro tem Copo de vidro Achei um martelo hoje Pô Vamos respeitar Galera Por exemplo A natureza A mãe natureza agradece E aí Próximo A mãe natureza E aí A èra A mãe natureza A mãe natureza